Música Manhã despontando lá fora Manhã já é sol, já é hora E os campos se abrindo em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem, destino do amor Abre o peito, coragem, irmão Faz do amor sua imagem, irmão Quem a vida se entrega à sorte Não nega seu braço, seu chão Manhã despontando lá fora Manhã já é sol, já é hora E os campos se abrindo em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem, destino do amor O rumo, a raça, a roda, o rodeio O rio, a relva, o risco, a razão Mas quem a vida se entrega à sorte Não nega seu braço, seu chão Não nega seu braço, seu chão Alguma raça rouba o poder O rio, a relva, o risco, a razão Mas quem a vida se entrega A sorte não nega seu braço, seu chão